Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês o lanchinho da Analu Lanchinho do dia Já fazia um tempinho que eu não gravava vídeo de lanchinho Mas eu vim mostrar hoje pra vocês também pra dar uma novidade Pra contar uma novidade pra vocês Que a partir do mês que vem a Analu vai pra escolinha, gente Então vai ter vídeo de lanchinho com mais frequência aqui no canal E dessa vez pra escolinha e não pra ela trazer pra loja Então vamos lá Hoje eu trouxe pra ela, gente, um danoninho Danoninho de morango, ó E tem aqui uma colherinha pra ela comer Eu sei que muita mamãe não gosta de dar danoninho Mas eu já falei pra vocês aqui no canal que eu não vejo problema Já que a alimentação da Ana Luís é bem equilibrada Ela come fruta, come verdura, ela come comida Ela almoça direitinho Então eu não vejo problema em dar um danoninho de vez em quando, tá? Aqui hoje eu trouxe pera Eu coloquei limão, gente Que dizem que não fica amarelo Mas ó, tá ficando Então não sei se deu certo, se eu coloquei pouco Mas eu trouxe perinha Que é uma frutinha que ela adora E essa daqui tá geladinha Você quer a perinha? Deixa eu dar a perinha pra ela aqui Perinha Toma a colherzinha pra você comer perinha Aí, gente, eu trouxe também, ó Essas rosquinhas de milho Que é um biscoitinho bem gostoso E eu trouxe só quatro Porque a Ana Luísa não come muito Mas é um biscoitinho que ela gosta De ficar assim, roendo, sabe? Então eu trouxe esse daqui de milho pra ela hoje E aqui no copinho Da princesinha Sofia Super fofo Eu trouxe água Tá bem cheinha de água essa garrafinha Que a Ana Luísa tá tomando pouca água, gente Antes ela tomava mais Agora eu tô tendo meio que insistir Pra ela tomar água, sabe? Então eu trouxe esse copo aqui Da princesinha Sofia Que ele é grande, ó Tem essa tampinha aqui Que eu abro e ela toma como se fosse um copinho Tá bom, gente? Então esse é o lanchinho do dia E eu trouxe também a mamadeira com leite, né? Que ela não vive sem o leitinho dela Então eu trouxe a mamadeira com leite E essas coisinhas que eu mostrei pra vocês A pera ela já tá ali do lado Você tá acabando na pera Tá comendo tudo É uma fruta que ela realmente gosta Então é isso, gente Esse é o lanchinho de hoje O lanchinho do dia da Ana Luísa Eu espero muito que vocês tenham gostado E se inscrevam aqui no canal Ativem as notificações Porque logo mais vai ter lanchinho Vídeo de lanchinho pra escola, gente Tô super empolgada Ela começa mês que vem na escolinha E vai dar tudo certo, tá bom? Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui no canal Então é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Ah, e esses potinhos aqui Tem vídeo, tem resenha aqui no canal Desses potinhos Eu mostrei onde foi que eu comprei A garrafinha da revista Tapoer Tem um conjuntinho também Tem potinhos E esses potinhos aqui É da... Ah, não Desculpa Esse daqui da Princesinha Sofia É da revista Avon Avon Casa, né E esse pequenininho É da revista Tapoer Eu já mostrei todos eles pra vocês Em vídeo de comprinhas, tá? Então é isso, gente Um beijo Tchau, tchau